gato olá meu nome é o william este é o canal o melhor do mundo curta inscreva-se compartilhe hoje aprenderemos sobre gato o gato felis silvestris catus também conhecido como gato caseiro gato urbano ou gato doméstico é um mamífero carnívoro da família dos felídeos muito popular como animal de estimação ocupa o topo da cadeia alimentar é predador natural de diversos animais como roedores pássaros lagartixas e alguns insetos segundo pesquisa realizadas por institutos norte-americanos os gatos consistem no segundo animal de estimação mais popular do mundo estando numericamente atrás apenas dos peixes de aquário a primeira associação dos gatos com os humanos da qual se tem evidência ocorreu há cerca de 9.500 anos período mais antigo ao estimado anteriormente que oscilava entre 3.500 e 8.000 anos a subfamília felinai que agrupa os gatos domésticos surgiu há cerca de 12 milhões de anos expandindo-se a partir da África subsaariana até alcançar as terras do atual Egito acredita-se que o gato selvagem africano Félice silvestris líbica era seu antepassado imediato adicionalmente evidências genéticas assinalam que os gatos domésticos atuais partilham uma procedência direta com os gatos selvagens do Oriente Médio cerca de 250 raças de gatos domésticos cujo peso variável entre 2,5 kg a 12 kg coloca a espécie na categoria de animal doméstico de pequeno e médio porte assim como ocorre com algumas raças de cães que apresentam esta mesma faixa de peso o gato doméstico pode viver entre 15 e 20 anos dados censitários apontam que nos Estados Unidos existem mais gatos domésticos do que cachorros estimativas recentes indicam que em breve o Brasil irá mostrar esta mesma característica passando a deter maior população felina do que de canina devido a sua personalidade independente tornou-se um animal de companhia em diversos lares ao redor do mundo agradando pessoas dos mais variados estilos de vida na cultura humana figura da mitologia as superstições passando por personagens de desenhos animados tiras de jornais filmes e contos de fadas obrigado por assistir curta inscreva-se compartilhe até o próximo vídeo inscreva-se